Rádio Batuta apresenta A Volta ao Jazz em 80 Mundos Com Reinaldo Figueiredo Alguém poderia perguntar Quantas vezes um programa sobre jazz vai ter que falar de Tom Jobim? E eu posso responder, com certeza muitas Por exemplo, agora Neste ano de 2019, temos mais um motivo O San Francisco Jazz Collective Grupo residente do San Francisco Jazz Center Fez uma série de shows e lançou um disco todo dedicado A Música de Tom Jobim Esse grupo, formado por oito grandes instrumentistas, compositores e arranjadores Existe desde 2004 E seus integrantes vão mudando ao longo do tempo Nesse projeto recente, dedicado a Tom Jobim Faziam parte do time O vibrafonista Warren Wolf O baixista Matt Brewer O trombonista Robin Eubanks O baterista Obed Calvert Nascido em Miami, de família haitiana O pianista Edward Simon Nascido na Venezuela O trompetista Etienne Charles Natural de Trinidad E dois músicos de Porto Rico Davi Sanchez, no sax tenor E Miguel Zenon, no sax alto E esse coletivo multinacional, em cada temporada Se dedica a criar arranjos originais para composições de grandes nomes Como Miles Davis, John Coltrane, Chick Corea, Harry Hancock e Ora Silva, por exemplo E agora, é claro, chegou a vez do Tom Jobim Nesse programa, vamos ouvir algumas faixas do álbum que se chama simplesmente The Music of Antonio Carlos Jobim Gravado ao vivo em São Francisco, em 2018 E lançado em 2019 Vamos começar com Garoto Uma composição que, às vezes, também é chamada de Choro E foi lançada por Tom Jobim No disco Stone Flower, em 1970 O título é uma homenagem do Tom ao grande violonista e multi-instrumentista Aníbal Augusto Sardinha, o garoto Essa composição é uma das favoritas do trompetista Etienne Charles O cara que fez esse arranjo esperto Pocaagem do Tom Jobim Música 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 Nossa segunda faixa é Retrato em Branco e Preto Parceria de Jobim com Chico Buarque E o arranja do pianista Edward Simon E é uma interpretação mais minimalista Quase toda baseada no piano e no sax tenor de Davi Sanchez Que usando seu instrumento cantou a melodia muito bem Música 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 E vamos continuar com A Felicidade Uma das primeiras composição Uma das primeiras composições que botaram Tom Jobim No mapa da música mundial Ela fez parte da trilha sonora do filme francês Orfeu Negro O arranja é do saxofonista Davi Sanchez E os destaques são o piano de Edward Simon E o trombone de Robin Eubanks E se vocês ouvirem os instrumentos de percussão em alguns momentos É porque o trompetista Etienne Charles E o saxofonista Davi Sanchez Também atacam de percussionistas de vez em quando Música 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 A próxima é Amparo, também chamada de Olha Maria Uma parceria de Tom, uma parceria de Tom com Chico Buarque e Vinícius de Moraes E o arranjo do baixista Matt Brewer dá um ar quase erudito para a composição Música 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 Amém. 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 A faixa que está na agulha é One Note Samba, que é como eles lá chamam o nosso Samba de uma nota só. E o criador dessa versão foi o saxofonista Miguel Zenon, que fez questão de usar no seu arranjo a repetição obstinada de uma nota só. Como pede o título da composição. O destaque é para o trombone de Robin Eubanks. Amém. 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 anja do vibrafonista Warren Wolf, que também se destaca no solo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto